Agora nós vamos falar de uma competição, mas uma competição de mecânicos de caminhões e ônibus que aconteceu aqui no Brasil. Pois é, é uma grande novidade e você acompanha agora no Bahia Motor. Os melhores mecânicos de caminhões e ônibus do mundo reunidos numa competição global. Pela primeira vez em 60 anos, a grande final acontece fora da Europa e o local escolhido foi a fábrica da Volvo no Brasil. É um evento de reconhecimento, de emoção, pois trata-se de uma competição. Então, para a gente é um valor enorme ter todas as pessoas, os melhores técnicos do mundo aqui no Brasil. De quase 20 mil inscritos, 200 participaram da grande final. Uma mistura de raças e culturas que gerou um somatório de conhecimento. Incentiva a todos da concessionária a participarem, a buscarem informação. As 40 equipes passaram por 10 estações de provas. Com o tempo cronometrado, elas testaram conhecimentos e aprenderam muito com os desafios propostos. Para nós, a maior vantagem do Vestal, a maior vantagem é desenvolver a nossa staff. Depois de um dia intenso, expectativa para o resultado final. E dentre os melhores, a equipe da Estônia foi a grande vencedora. As emoções são full, mas não esperamos isso. Eu pensei que se estivéssemos no top 20, nós estivéssemos bem. Nós estivéssemos muito felizes. Foi algo sensacional, uma experiência única na nossa história aqui na Vôo do Brasil.